Que horas são, pai? 11h20 E o vesgo dormindo ainda? Vamos ver Vamos acordar ele De um jeito diferente Vamos acordar ele de um jeito diferente Espera aí, pai Segura a linha Não? Não, não, não. Tá vendo? Tô, tô aqui. Tá vendo? Tô, tô. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu também não sei de verdade. Eu também. Eu também. O Thiago tá com bomba aí de boa. Eles nem se assustaram eles falaram. Pinto nem acordou. Acordou minha filha? 11 da manhã filha. Acorda. Assustou Max? Eu já tava acordada já. Eu já tinha visto você irá aprontar já. E você, acordou? Acordou mais assustado. 11 da manhã, porra. Qual é o seu arrombado? O que fazer não? Acordou. Não, não. Nem senti. Nariz. Eu também nem senti também. Acordou ou não? Assustou, pai? Iniciou pra uma guerra, mano. Por quê? Tá fudido, irmão. Tem isso, né? O mesmo disse que é brabo, então. Tá comigo também. Assustou, pai? Assustei um pouco. É um pouquinho assim. Eu tava meio que com fome de ouvido aqui. Você nem ouviu mesmo? Eu nem ouviu mesmo. Então bora, bora pra trabalhar. Vamos ver. Acabou da tarde. Tem mais lábio da hora. Vi de novo se iniciando. Toguro na área. Fizemos um treinozão aí com o Elvis. Epa, sua vida mudou depois que eu coloco o Toguro? Isso é louco demais. Coisa positiva? Coisa negativa? Positiva. Reconhecimento extremo aí das pessoas que te seguem, né? Falou, só elogiaram, falaram que muita qualidade, muita valia. Todos os vídeos que você fez aí valorizando a pessoa, né? Ou o policial militar, né? Não só a profissão, mas a pessoa que tem por trás da farda, do policial civil também. Então só tenho recebido mensagens positivas aí dos seus seguidores, que viraram meus seguidores também. Então a gente vê que não é só a mídia, né? É o carinho que a gente recebe também. Então... Vamos pra cima. Tamo aí junto. E aí, monstrão? Vamos ali numa missão? Bora. Que missão, pai? Que missão? Mano, vamos levar o seu Jair pra fazer o óculos dele. Cabeira. O Jair não enxerga mesmo, né mano? Vamos lá ver. Salve, então salve pra ele. A mulher dele respondeu e ficou... Ele é mesmo mesmo. Vamos lá pegar ele? Bora. Partiu. Pegar na missão aí, vamos ver. Missão dada, missão comprida. Vamos ver se o Jair vai correr da câmera amanhã do seu Jair. Jair, bora fazer o óculos, Jair. Agora? Fecha às seis horas. Tem uma hora pra ir lá. Bora? Então vamos. Assim mesmo, pai. Tá bonitão. Tá bom, pô. Vai de chinelo mesmo. Não, não, não. De chinelo, rapaz. De chinelão, pô. Tá bonito. Tá bonito, Jair. Bora? Bora. Vai pôr o sapato lá. Vai pôr o sapato? A mulher mandou ou tá indo, né? A mulher mandou. A mulher mandou aqui. Tá bonitão. Tá bonitão. Esse não tá. Os caras tão assaltando. Bom, Jair. Aí tá lá. Caralho, Jair. O seu sapato é crocodilo, hein? É, né? Caramba! Tá todo na stick, hein, Jair. Aí tá lá. Então tamo aí galera, vamos aqui nas óticas gas Vamos ver Me parece que óticas Toda legislação é liberado Então óticas tá liberado Então a gente colou aqui nas óticas gas Fazer o óculosão do Jair Ó o bichão tá com ó O olhar de quem é vivido Olha o andar de quem é vivido Todo andar, toda uma tranquilidade Tem o nosso Elvis aí na proteção Do seu Jair Tamo todo na tranquilidade Olha o andar do seu Jair Ó o casgato aí fidelizando Vamos ver Entramos Brota Olha os cara aí, tá todo na Brota Jair, quantos graus você tem Jair? Eu faço o que eu não faço Sabe? O grau da moto Pra perto e pra longe Mas aqui faz o teste né pai Isso, fazemos o teste Aí a gente indica o senhor pra fazer Com a doutora né Fazer o exame tudo certinho Pra daí o senhor tá retornando E tá fazendo o óculos conosco O senhor tem algo Então tamo aqui na gasse galera As opções aí Qual que será que o senhor vai escolher Vou pegar uma armação pra ele Olha isso aqui ó No Levou-nos colorido né velho Como o Jair não tinha nenhum óculos E ele não tinha feito nenhum exame A gente não conseguiu fazer os óculos Tô marcando aqui com a doutora Pra gente ver Essa consulta com ele né Acho que amanhã Ou se ela me responder agora A gente dá um pulo lá Então pulamos aqui na gasse Não foi dessa vez Que o Jair tá com o andar triste Agora Olha um olharzinho Analisando o sistema Olha de quem tá analisando Todo o sistema Relógio de ouro Será que é ouro? O Jair é ouro esse relógio aí? Mandei mensagem pra clínica Tá aberto Então o senhor Jair já vai sair daqui Já com É Vamos ver Como é que vai ser esse exame Abre mais Consegue? Ó Jair Se você que não me acompanha Se você que não sabe Eu tenho uma caixa postal Onde eu recebo alguns produtos aí Que vocês mandam Eu sempre tô postando aqui pra vocês Esse é o endereço aí da caixa postal É só você colocar desse mesmo jeito o nome O endereço é caixa postal 49341 Tem o CEP 038 069 70 São Paulo desse jeito Vem chegar até a mim E todos os pedidos que eu recebo Eu sempre abro pra vocês Vou receber um joguinho Dragon Ball Z Um pendrive É A carta era só Falando pra eu ver O que tem No vídeo, né A pessoa que me mandou Ernesto Não Jean Kleber Vou dar uma olhadinha Então mandou um joguinho pra nós Isso aqui é do Nintendinho Fala-se caralho Esse é o modelo japonês, velho Top Aparentemente tá zero Parece, hein Acabei de receber, né Shampoo É isso mesmo, galera Whey Protein Complexo Proteico Manteiga De caretê Arginina Capilar Olha que legal, mano Top, mano Lembrando que isso aqui não é Whey Protein, galera Mas São cosméticos, né Marcos Félix aí Mandou pra gente Da empresa Pimenta Cravo Isso mesmo Pimenta Cravo Cosméticos Não pra ingerir São produtos Para cabelos Deixou bem claro aqui E vou começar a utilizar aí, mano Que legal Anabolizante capilar Caralho Os nomes Da hora, mano Pimenta Cravo As embalagens Bem pra frente mesmo Opa Power Bomb Cara, acho que esse Esse O Marcos Félix Ele treina, hein Meteu logo uns Os nomes pesados Nos cosméticos Max Repositor De massa capilar Caramba Top pra caramba, hein Livre de Petrolatos E óleos minerais Top pra caramba Queria agradecer aí Grupo BRC Cosméticos E Pimenta Cravo Cosméticos Também fortaleceu A gente aí Ó o bonezão Félix Chefes Brasil No Top Falador Passa mal Chefes Brasil Chefes Brasil Top, hein Ó o Blusão, mano Chefes Brasil, velho Pesadelo Caramba Top pra caramba, velho Acredito que seja o Instagram Vou deixar o Instagram deles aqui, galera Se quiser comprar Suas paradas Pesado, hein Ó que legal, galera Parabéns, Togoro Pelos 2 milhões Aceite esse de presente Caso queira fazer desenhos Pra mansão Entre em contato O desenhista marombo, ó O WhatsApp dele, galera Ó O Insta Chacal Ricardo Tatu YouTube Ricardo Chacal Souza E tem o fixo dele, mano Se vocês quiserem fazer os desenhos Ele fez todo mundo da Da casa em desenho, mano Olha que legal Ó o engenheiro Ó o Vesgo Ó o Mad Ó o Ocelio Princesa Beto 18 E ele fez tudo Tipo em desenho Ó o Gerson Buquerque Fabrizis Ó o Senhora Aparece, pai Ó o Bronx Mulher Pedra, velho Que top Nossa Tem até a Ace, velho Meu Deus do céu Olha o Saulo Olha a Ju Pega a visão Ó o BB BB mesmo Ó o Ziz do Sul Parece, mano Ziz do Sul Ó o Gnomo Ó o Pobre Louco O Beto 18 Que legal, velho Tem que botar o nome Ó o Vesgo Ó o André Vilão Ó Não rouba a minha Depressão, né Ó o Greg Ó o Tadala Vendo para cima Inversão desenho Ó o Ramon O ZT Que top, velho Mano, muralha, velho Ó a Simone Ó a Simone Tem até você aqui, ó Meu Deus do céu Ó lá Simone Ó o Vilão Bichuchudo Ó o Tcholinha Foca É o... Foca não É o Ameba Ó o Coach Desconhecido Japa Morph Parece Inversão desenho Olha a Cindy Ó o Felipe Marins Olha a Cindy Pobre Louca Mulher do Pobre Louco A Jéssica Ó o ET Ó o Pobre Louco Ó o Tcholão Parece Ó o DN Ó o Johnny Magrão, parece Minha de Quebrada Ó Caramba, velho Que legal, mano Ó o Japamorfo Ó o Fê Franco Ó o Cariani Ó o Tiozão Ó o Seu Jair Caramba, velho Ó o DN Ó o Zezinho Ó o Zezinho Tem até o Zezinho Muralha Fabrizis Tudo em versão Desenho, mano Mansão Maramba Olha isso aí Mateus Editor Olha o Lucas Tem até o Lucas Davi Novak Saloeira do Sul É Princesa Ó o Seu Jair Ó o Sayuri, velho Tem a Sayuri Ó o Betão Ó o Med Ó o Vejo Ó o Zezinho Ó o Max Olha A Jéssica Top, hein, mano Que legal, velho Vou colar lá na mansão Recebi uma cartinha aqui Do Lucas de Lima Top pra caramba De Curitiba E o bichão Me mandou um presente, mano Mandou uma linha, velho Pega a visão Falou que Essa linha Que, hein Ô letra, hein, pai Faz um estrago Quero ver Como você vai Como Você vai com você Abraços, Lucas Tamo junto Então, galera Só agradecendo aí Galera Que manda Presentes pra nós Tudo será divulgado E, mano Isso aqui ficou legal pra caramba Presentes aí Minha caixa postal é essa aqui Fideriz aí Manda pra nós É isso Tô finalizando o vídeo, galera Eu não consegui gravar Dentro da Do consultório Que o Jair Tava fazendo Uma consulta Mas o Jair Vai ter que Fazer uma cirurgia Onde o olho Essa pálpebra, né, mano Ela fica caída Assim, ó Então o Jair Não tem elasticidade, mano Então o Jair Vai ter que fazer Uma cirurgia plástica Aí Era pra ter ido Pegar o óculos hoje Mas foi um dia Corrido pra mim hoje Vou tentar levar ele lá Amanhã Então tamo Correndo atrás aí Pra ajudar o seu Jair Muita gente boa E vamos pra cima Deixa aquele like Fideriza no comentário Fideriza na Fideriza em tudo Fela Puxa com nós Muita gente boa Muita gente boa